professora seguinte tem um blogueiro que eu sigo na internet maravilhoso ele postou uma foto de um exercício e eu quero pra daqui a uma semana fazer igual então essa vai ser a sua missão professora eu quero conversar com você alguma coisa está errada porque na verdade sim eu não estou vendo resultado e finalmente eu não sei o que estou fazendo de errado tudo bem que esse mês eu treinei duas vezes no mês mas duas vezes eu acho que já é suficiente para poder ver alguma coisa mas eu não sei o que está acontecendo o que eu estou fazendo oi professora professora sabe que eu tava pensando hoje assim eu tô com uma vibração tô sentindo uma energia tão que tava vindo do universo da alma que tá vindo da terra a gente não treinar musculação hoje e aí eu queria propor para você uma prática de yoga respeitando essa minha energia de hoje as minhas vibrações vamos professora namastê Oi professora é na verdade sabe que eu queria te falar eu pensei algumas mudanças para o nosso treino hoje sabe o que eu pensei eu ia te propor tá mas assim pensei o agachamento livre e fazer no smith pensei também naquele abdominal sabe o supra vamos fazer o infra e eu pensei também da gente mudar o exercício de peito e de costas usar mais a máquina assim na verdade foi para alguns ajustes que eu pensei eu queria saber qual sua opinião assim para mudar algumas coisinhas do treino não professora eu não eu não quero fazer esse agachamento hoje não eu detesto exercício unilateral não a não não isso é muito chato a não esse abdominal não 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 eu eu não quero esse 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 a fundo não gosto de exercício unilateral a não quero fazer professora você viu aquele jogo o jogo foi sensacional quantas são aqui mesmo são 10 né então tá um não aquele com certeza que limpe de mim não aconteceu jamais não o gol só de falar do gol me arrepio todinha porque olá professora eu consegui realizar o treino exatamente como a senhora me solicitou no agachamento a 90 graus eu verifiquei com duas casas de precisão utilizando transferidor na flexão de cotovelo eu consegui manter os 29 centímetros de distância de uma mão para outra então acredito que eu fiz tudo certo aqui são 10 né tá vamos lá são 10 professora você acredita que o meu namorado terminou comigo mas enfim não quero falar sobre isso agora e nem quero atrapalhar o treino enfim não vale a pena ficar lembrando e falando disso é oi gente eu sou a vanessa quinelato e essa foi uma super homenagem pra você aluno e pra você personal trainer ou profissional de educação física me conta aqui nos comentários se você é aquele aluno que reclama aquele aluno que não vê resultado ou se você é aquele aluno disciplinado e não esquece de curtir compartilhe esse vídeo com seu professor se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre saúde e qualidade de vida um super beijo no seu coração e até a próxima e aí